Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira, no cruzamento entre as ruas Dom Pedro II e Paraná, no centro de Cascavel. Segundo informações, o HB-21 Celta acabaram colidindo no cruzamento entre as vias. O Celta ficou bastante destruído após o acidente. Felizmente, ninguém se feriu na colisão, não precisando assim o acionamento do corpo de bombeiros. Uma das pistas da rua Paraná ficou parcialmente interditada no local do acidente. Bruno Rodrigo para o portal Taroba News.